Aí o que acontece? Esse vereador usou a população há décadas, fazendo suas campanhas aí, inclusive criou um dia B, na qual eu já cheguei a contribuir várias vezes, usando o dinheiro do povo para fazer média com a população menos carente. Ele pegava o dinheiro meu, seu e da população, da sociedade, ia lá doar para fulano, fazendo um vídeo, humilhando a pessoa que estava recebendo a caridade, que não foi dele, foi das pessoas que doaram. Ele só foi o Rob Wood aí, né? O Rob Wood. Aí ele ficou aí. Mais de quatro mandatos batendo na Câmara Municipal. Coerente. É o que você prega aqui, você não tem coerência nenhuma. É só hipocrisia. Por que você não renunciou o seu mandato? O dinheiro do seu mandato? Você não trabalha de graça aí. Por quê? É só hipocrisia que o vereador faz aqui. Só politicagem. Ele entrou aqui usando a sociedade. Tanto que eu sei que ela arrecadava mais de 100 cestas básicas por mês. Hoje a sociedade não dá mais essa cesta básica. Dá direto para a pessoa que está precisando. No dia D, fiquei sabendo que já chegou a arrecadar 40 mil reais. A sociedade acordou, irmão Rui. A sociedade acordou, deixou de ser boba, ser usado por esse vereador. Ele chegou a arrecadar 40 mil reais do dia D. Prestou conta do último aí. Quanto foi, vereador? Deu para apagar o som? O povo acordou, irmão Rui. Ele usa as pessoas para se autopromover. O vereador Valmir Ferreira. É isso que você é. E toda briga que existe dentro dessa casa é você que causa discórdia aqui dentro. Não só enquanto vereador. Quando município... Eu estava brigando aí com o vereador João Pescoço, presidente dessa casa. Com todos os presidentes que estevam aqui. E chegou nessa cadeira. Com mentira. Usando a sociedade. E continua batendo na mesma tecla, moço. Vai trabalhar, vereador. Deixe nós trabalhar. Cada um faz o seu trabalho. Para de ter seco picuinho aqui dentro desse plenário, moço. Olha o cara como é cínico. Olha a risada desse vereador. Isso é cínico, moço. Você é hipócritra. Não aceito mais. Aí você coloca no seu canal. A minha fala lá, viu? Mas coloca na íntegra. Não vai fazer corte, não. Para a sociedade saber quem é que você é. Quem é que você é, realmente. Porque eu já atendi mais de 100 eleitores desse vereador, viu? Nesse mandato. Chega com a receita. O vereador fala. Meu serviço é legislar e fiscalizar. Não é arrumar esse remédio para você. Por quê? Porque hoje, ninguém mais ajuda a comprar o remédio. Ele tem que colocar a mão no bolso dele para comprar o remédio para o cidadão que está precisando. Isso ele não faz, vereador. Isso você não faz. Isso você não faz. Porque eu já atendi, viu? Eu, vereador Genuário, mais de 100 ex-eleitores seus. Estão decepcionados com a sua postura. Hoje você não consegue arrecadar da sociedade para ajudar o povo mais não, viu? O povo acordou. O povo deixou de ser besta. Isso é usado por você. Está certo? Aí, eu quero dizer para você que eu sou a favor do seu requerimento. Eu sou pautado pela transparência. Sou a favor? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor.